Somos milhões Somos aqui Erguendo a voz Solto a bandeira Ser do Benfica Todos por ti Sou, 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 sou Benfica Sou, sou, sou Benfica Nobre é a história Da grande águia De ouro e glória Nas provas ganhas Somos a força Aqui presente Anda bem, fica Vamos para a frente Sou, sou, sou Benfica Sou, sou, sou Benfica Sou, sou, sou Benfica Sou, sou, sou Sou, 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 sou Benfica Sou, sou, sou Benfica Sou, sou, sou Benfica Sou, sou, sou Sou, sou, sou Benfica Sou, sou, sou Sou, sou, sou Sou, sou, bem fica Celebrando todos os mágicos que um dia vestiram A camisola vermelha da águia E nos encheram de alegrias Por eles, águias de fogo O rei Eusébio O mestre coluna À esquerda Simões Raposa astuta Lá vai Zé Augusto E o torre gigante Humberto atrás Salana dançante Águias de fogo Águias de águias Homens de ouro Nossas glórias imortais Águias de fogo Águias de fogo O sete É neném Zé gato no ar Diamantino à linha E águas a marcar Águias de fogo Águias de fogo Águias de águias Águias de fogo A gesta de fogo, a gesta de fogo Michel, na baliza, patrão é filóso O cheio João Pinto, a gesta de fogo É Hugo e Leal, tem Nuno à frente Poborsky na finta, calado, Madeira para sempre Águias de fogo, águias fiéis Homens de ouro, nossas glórias imortais Águias de fogo, águias fiéis Homens de ouro, nossas glórias imortais Águias de fogo, águias de fogo Águias de fogo, águias de fogo Águias de fogo, águias fiéis Sou, sou, sou Sou, sou Sou, sou, sou Sou, sou, sou Sou, sou 45 I'm quick So, 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 so Sooh! So... Sooo! 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 So... 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 Vai fica! So... Sooo! Vai fica! Sou, 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 vai ficar 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 Sou, 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 vai ficar Vai em Sica! 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 Vai em Sica!